O terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos debatendo um pouco sobre o que agrada a Deus. No último bloco falamos um pouco sobre o nosso ponto de vista, do que a gente acha que pode agradar a Deus e como Deus deve nos agradar. Mas a gente também falou que às vezes a gente mudou o ponto de vista, muda muito a nossa, como nós enxergamos o que é prosperidade e felicidade, né? E quando Deus dá pra gente prosperidade, meu irmão, em qualquer ponto de vista, o negócio funciona. Mas uma coisa que é muito interessante é que, como a gente para pra pensar, como é que eu agrado o meu pai, por exemplo? É obedecendo e fazendo aquilo que ele manda eu fazer. Se a gente acompanha então esse tipo de pensamento, a gente tem que obedecer e fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Isso quer falar sobre serviço, sobre voluntariado, sobre disponibilidade. Vocês entendem que a obediência é algo, talvez, primordial. Aí a gente vai entrar nas coisas. O que é que nós precisamos pra fazer? Temos que obedecer a Deus. Dentro disso, tem um serviço feito mais... A obediência, talvez seja aí o prioritário a agradar a Deus. Quero agradar a Deus como? Obedece a Ele. Acredito que tá na Bíblia, isso é inegociável, a salvação não é por obras. Isso não tem negócio. Você não vai trabalhar pra ganhar tua salvação, que isso aí não funciona. Mas cumprir o seu índio também tá na Bíblia. E é uma condição, você tem que ir. Ir de pregar o Evangelho, a tua criatura. Isso aí não é pra quem é vocacionado. Isso não é pra quem é chamado. Isso é pra todos nós. Meu irmão, não seja negligente com Deus. Não o deixe. Quer estar no centro da vontade de Deus? Que darei eu? Cumpra o seu chamado, sua vocação, aquilo que o Senhor te levantou. Comece com o seu índio. Ir de pregar o Evangelho a tua criatura, meu irmão. Faça isso. Eu acredito que esse seja o passo básico, principal, de todo cristão. De todo aquele que é nosso que quer agradar a Deus. Não tem como você ser cristão 007, né? Ninguém sabe, ninguém vê. A gente secreta de Deus. Aproveitei esse gancho, que aí entra naquilo que o Tiago fala. É mostra-me a tua fé, que eu mostro a minha fé com as minhas obras. Porque a questão de você, você não vai ser salvo pelas suas obras. Mas por você ser salvo, as suas obras vão dizer que as suas obras são pessoas salvas. Então, tipo assim, a questão da voluntariedade. Jesus nunca obrigou ninguém a seguir ele. Então, a questão de tipo assim, Jesus sempre falou assim, olha, quem quiser vir após mim, quer dizer, é voluntário. Você quer vir? Aí você vai ter que cumprir um serviço. Qual é? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E siga-me isso todos os dias. Voluntariedade. Porque hoje em dia, nós temos vivido um período assim, onde o povo, alguns querem fazer algo na igreja para querer aparecer. Outros querem fazer algo para querer chamar a atenção do pastor, da liderança. E alguns ainda estão lutando para fazer pela voluntariedade. Faço porque eu amo. Faço porque eu tenho prazer de fazer. Há uns três dias aí, que se passou, eu preguei e eu falei justamente o seguinte. Se Jesus hoje aparece hoje, dando a evidência todinha que ele é realmente Jesus Cristo, e ele chega e fala assim, olha, a partir de hoje não tem mais inferno. Não tem mais inferno. A partir de hoje acabou o inferno. E eu virei para ele e falei assim, será que nós estaríamos aqui hoje por amar ele? Porque às vezes nós fomos e vivemos assim por causa daquela questão de tipo assim, pô, mas se eu não for, mas se eu não fizer, eu vou para o inferno. Na verdade é assim. No último programa a gente falou sobre isso, sobre medo de ir para o inferno. Eu sigo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Isso, que aí na verdade assim, pode ser a mola propulsora do primeiro passe, mas a gente não pode viver a nossa vida cristã todinha baseada em cima disso, porque vai chegar uma hora que nós vamos ter que se lançar, porque vai ter uma hora que, tipo assim, só o medo de ir para o inferno vai ser o suficiente para a gente alcançar a nossa salvação. Vai ter que ser algo a mais. Pode colocar um fato acerca da obra, que é muito importante ser esclarecido. A obra mal feita, ela gera transtorno. Porque é aquilo que, o nosso alvo é salvação, é amar a Cristo incondicionalmente, servi-lo pegando o renúncio à nossa própria vida. Mas a fé e a obra, elas andam juntos. A fé sem a obra está morta. E a fé, as pessoas acham que a fé é um sentimento. E na verdade a fé é a prática de fidelidade ao Senhor. É a certeza e confiar que o Senhor existe. Voltando à questão seguinte, vamos usar Saúl novamente. Saúl, ele cometeu um fato, recebeu a ordem de Deus, ele ia ser ungido. E o que ele fez? Antercipou aquilo que estava em obrigação na mão de Samuel. Samuel disse, ó, tu vai me esperar sete dias, não importa, me espera que eu vou vir a você e vou te ungir. Mas ele vendo que as pessoas indo embora, se preocupou, ele mesmo sofreu o sacrifício e criou uma autunção. E veio contra ele a rejeição de Deus, né? Então, quando nós falamos de obra, e nós falamos aqui sobre essa questão da fé, o que posso eu oferecer ao Senhor, é bom a gente classificar essa questão da obra. Porque a obra é realmente, o ídia é fundamental, é muito importante. Mas esse ídia, ele tem que ser perfeito. Ele tem que se encaixar no âmbito da vontade de Deus. Porque o que está acontecendo hoje, pastor André? As pessoas estão, virou os mercenários da fé. Eu estou vivendo uma época que eu estou me assustando. Eu convido o camarada para pegar na minha igreja, pastor, para o Senhor, era seiscentos. Eu vou te cobrar trezentos e cinquenta reais. Meu, para me dar trezentos e cinquenta reais para uma pessoa ir pregar, eu dou para um membro da minha igreja, que está passando necessidade, sabe? Eu vim fazer o evangelho, virou um mercenário. Mas aí já não é o ídia, né? É, não. Não é o ídia. Mas que acreditam... O ídia seria para o leigo, né? Eu quero trazer o que acreditam e que influencia outros. Influenciam outros, porque essa obra, essa prática, está fora do critério da vontade de Cristo. O próprio Sangonio mandou, ó, vão perguntar aí, vão ir curando os enfermos, para levar com você, só uma muda de roupa, uma botinha azia de água. Ei, é isso que vocês vão levar, está ouvindo? De graça recebeu e de graça vos dá. Meu, então, hoje nós estamos vivendo exatamente esse valor conturbado do que é a obra. Então, precisamos chamar a atenção. A obra é fundamental para que o evangelho cresça. Mas ela precisa ser dentro do âmbito da vontade de Deus, no critério do Senhor Jesus. Não é fácil ser pastor. A gente está sentado aqui, nós somos... Tem pastores que estão esgotados, porque a luta é grande, sabe? Pesada. E aí vêm esses mercenários da fé. Irmão, é mercenário. Estamos conversando em off sobre isso, sobre a questão do emocionismo. As pessoas estão aplicando psicologia, emocional, PNL, para que o altar fique cheio de pessoas chorando. Porque aquilo ali é o termômetro para você vender. E me perdoe, infelizmente, estão te cobrando pouco, hein? Muito pouco. Muito pouco. O valor que está chegando. Muito pouco. Isso aí, a gente faz teologia, não faz tablado. Aquilo ali é um teatro. Aquela vida é teatral. Você vai no íntimo, tem gente que fala, cara, como é que vivem isso? Isso não é o chamado, isso não é a vocação. Então, o nosso propósito, enquanto querer agradar a Deus, é cumprir o índio a seu princípio. E, claro, buscar verdadeiramente, espírito em verdade, estar no centro da vontade de Deus. Perguntar a Deus, como é que você me vê? Onde você quer que eu esteja? Não, ah, eu sou pastor de multidões, meu irmão, você não prega para o seu vizinho, meu irmão. Você não tem testemunho vivo. Você não tem bom senso. Você nunca foi lá curar, foi lá orar por algum enfermo. Aliás, a sua obra começa onde? Em casa. O primeiro e principal ministério é no lar. O celular é o quê? É uma piada, é uma fraude, é uma guerra? Como é que a vizinha só fala? Por isso que... O celular é o quê? É uma peça de teatro, que tem lugares que você entra e que você olha assim, cara, eles estão atuando. É por isso que eu digo, assim, que o maior evangelista da Bíblia foi Noé, que perdeu o mundo inteiro, mas salvou a sua família. Que perdeu o mundo todo, mas salvou a sua casa. Então, tipo assim, e quanto... Por que que ele conseguiu salvar a sua casa? Porque ele ouviu o chamado, obedeceu, não fez nada diferente daquilo que Deus havia mandado ele fazer. Deus deu a planta pra ele todinho, falou, faz isso aqui. Exatamente. Isso. Se tu fizer isso, vai ser salvo tu e a tua família toda. Então, tipo assim, é o fruto, a obra. Ó, mas não vai chover, não tem água aqui perto. Deus mandou, meu irmão. Ele falou, vamos fazer, é a obra. Constância mesmo. Constância. Cem anos, André, você ficar... Vem aquele chuvisquito e falou, eu acho que é hoje, mas não acabou aqui ainda. Daqui a pouco passa a nuva, vai embora, continua o tempo bom. Não dá tempo de manhã. Maluco, vai doido, tá construindo um navio aqui na terra. E tu lá, ó, que é a tinta, tu, ó, só fazendo as obras. Então, quer dizer, nas obras que você vai fazendo, de acordo com a palavra, de acordo com a obediência de Deus, você vai convencendo a sua família. Você não vai precisar falar pra sua família, ó, junta aqui. Você não vê a mulher de Noé, os filhos de Noé, as noras, junto com ele martelando. É Noé sozinho. Mas na obra ele vai convencendo a família inteira. Quando ele fala assim, olha, entra que vem chuva, até os animais vêm junto. Opa, vai vir chuva mesmo, vamos embora todo mundo. Quer dizer, todo mundo ali, claro, que debaixo de uma autoridade de Deus. Minha autoridade. Quer dizer, todo mundo reconhece, até os animais, como é que você ia dominar um leão, uma girafa, ou, 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 entra aqui na arca. Ninguém ia entrar, mas quer dizer, através das obras, quer dizer, porque você vê ali que, tipo assim, pela fé que ele tem, as obras que ele fez foram as obras voltadas pra obediência à palavra de Deus, quer dizer, autoridade. Então, quer dizer, pela obra ali, todo mundo viu que realmente a fé dele não era uma fé, tipo assim, mais ou menos. Não é querer fazer algo pra ver se Deus se agrada. Pra mim, isso é divisão de águas. Isso é uma palavra que dá pra explicar até pra muitos pastores. Hoje a gente vive em um tempo muito imediatista, né, das coisas. E a gente acha que só dá certo quando Deus se agrada ou quando o negócio vira. Se eu vejo exemplos de serviço, a gente tá falando isso, de voluntariado de homens de Deus, talvez o principal ponto deles pra gente julgar o serviço voluntário deles chama-se constância. Os caras, meu irmão, era chover no molhado, era chover aqui, ó, não tá dando certo. Um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, vinte e cinco anos pra ter filho, pra construir um marco. Os caras ficavam quase um século trabalhando pra começar a ver resultado. Porque hoje, acho que muitos pastores deixam de cumprir o seu ídio, o seu chamado, a sua obra, o seu voluntariado, por não ver resultado, achar Deus não está se agradando, não tá dando certo. Só que, constância, biblicamente, a gente vai, acho que vai ter que ir pro intervalo agora. Uma das histórias, um dos caras pra mim que mais me marca, é uma pessoa que talvez você nem conheça. É um cara chamado Matias. Matias é o cara que substituiu o traidor Judas Iscariotes. Claro que teve toda uma coisa, mas sabe por que ele foi um dos caras pleiteados? Que ele não foi o único, disseram que jogaram sorte, mas ele foi escolhido até, acho que por presciência de Deus. Mas sabe por que ele foi escolhido pra estar no local? Porque se eu ler a Bíblia, vou ver um pouco da história dele, não era um grande pregador, não era um cara inteligente, não era... As pessoas perguntam, eu me perguntava, Deus, o que que esse cara tinha pra ser um dos seus doze? Vamos lá, a gente não tá falando com um dos seus discípulos. E aí, a gente vai lendo a Bíblia, tem pelo menos uma passagem que denuncia um pouco o que que é. O que que era? Ele estava lá. Sempre. Era isso. Constância. Não, ele nunca pregava, ele nunca pregava, mas Jesus ia pro canto, ele tava lá, ele tava lá. Então, disposição, voluntariado, fala um pouco disso. Constância, meu irmão. Tá indo bem, Jesus? Beleza. Tá sendo perseguido? Beleza. Tá lá. Então, acho que isso é, talvez pra gente terminar esse bloco, uma palavra. Deus se agrada do servo que cumpre o seu índio, mas tem constância. Não é um cara que vai, do mesmo jeito que vai, não deu certo, voltou. Seja firme. Tem, pra terminar aqui, não vou cantar em um darpa, não, mas tem um em um darpa. Fala o seguinte. Quem sua mão no arado já pôs, constante, precisa ser. Eu não continuo cantando porque não sei cantar, não. Mas vamos pra um rápido intervalo, que eu acho que Deus se agrada do quê? Do índio, do voluntariado, do serviço, mas tem que ser como esse serviço? A gente falou, que tipo de serviço? Constância. É um dos adjetivos pra esse tipo de serviço. Deus se agrada de quem é constante, de quem não fica com medo de primeira. De quem não desiste fácil, porque não é fácil não servir a Deus e cumprir o seu índio. Mas se você for constante, meu irmão, mesmo que você esteja sendo bem, fazendo coisa melhor, como talvez Matisse, não era o melhor cara, mas só por você ser constante, Deus vai abençoar tua obra, Deus vai multiplicar e vai fazer crescer. Vamos pra um intervalo, daqui a pouco a gente volta, senão eu vou pregar e tirar a oferta aqui. A gente volta já já, não sai daí. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. A gente volta já, não sai daí.